E aí galera, vamos tentar adivinhar qual é a música do Tik Tok? E as dicas serão os emojis. Vamos começar? Adivinhe qual é a música do Tik Tok com emojis. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Compartilhe com apenas uma pessoa que gosta deste tipo de vídeo e escreva o nome dela aqui nos comentários. E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe. É só escrever o nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Vamos começar? Adivinhe qual é a música do Tik Tok com emojis. Não é culpa da morena, do beijo da morena. Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco. E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe. E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe. Vem, só abre se você... Adivinhe quem está cantando? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.